Um homem suspeito de roubar um caminhão foi preso por meio de uma ação conjunta das polícias militar e rodoviária federal. As mercadorias recuperadas foram encaminhadas para a delegacia de Manhuaçu. A carga foi roubada na BR-381, perto de Antônio Dias, no Vale do Aço. Todos os materiais apreendidos estavam dentro do porta-malas de um carro. São pares de calçados, peças de roupas, bolsas, malas e outros produtos. A polícia informou que tudo foi roubado de um caminhão. O motorista que dirigia o caminhão contou para a Polícia Rodoviária Federal, que seguia pela BR-381, próximo a Antônio Dias, no Vale do Aço, quando foi abordado por três criminosos que estavam em um veículo. O trio levou o motorista para uma área afastada, roubou toda a carga, liberou o condutor e o caminhão e, em seguida, fugiu. O policial rodoviário federal explicou que o carro usado no crime passou por algumas cidades. Foi informado para Rio Cássia, para fazer um cerco bloqueio. E os terretos de Rio Cássia já visualizaram o veículo de jeta que estava deslocando, de molevade, sentido Rio Cássia. Ao dar sinal de parada, esse veículo evadiu, curou o cerco bloqueio. E saiu em alta velocidade, eles conseguiram seguir esse veículo até a cidade de Abricampo. Porém, chegando em Abricampo, eles perderam esse veículo de vista. E o veículo não foi mais visualizado. Havia um outro cerco bloqueio em realeza, mas o veículo não chegou até a realeza. E a informação foi repassada para a Polícia Militar. O automóvel apreendido na operação foi utilizado em outros crimes na região. A Polícia Militar garantiu que o veículo estava em nome de um morador da cidade de São João do Manhuaçu. Após esse veículo transporneu o bloqueio em Abricampo e ter notícias que ele envia para a região de realeza, o Centro de Operações da Unidade já acionou o cerco bloqueio. Ao consultar a placa do veículo que estava em fuga, a Polícia Militar de São João constatou que o veículo estava no nome de um indivíduo que já tinha suspeição, que ele estava envolvido com ações criminosas. De forma que tanto esse indivíduo quanto a residência dele já era de conhecimento da Polícia Militar de São João do Manhuaçu. Com isso, após ser acionado o cerco e bloqueio, a guarnição de São João do Manhuaçu começou a patrulhar aqui entre realeza e São João do Manhuaçu com a intupe de localizar esse veículo. No momento que a guarnição visualizou, no momento que o indivíduo acabara de chegar em sua residência. Durante a ação policial, um homem de 20 anos foi preso por envolvimento no crime de roubo de carga. O carro foi removido pelo serviço de guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN. As mercadorias foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?